Como na certidão terá informações de sua própria pessoa, por exemplo, na certidão negativa de antecedentes criminais, caso essa certidão lhe seja negada, cuidado com a garantia que você vai utilizar. Cuidado com o remédio constitucional judicial que você vai utilizar. Olha o que eu vou falar agora. É óbvio que a certidão vai ter uma informação. É óbvio que a certidão vai ter uma informação. Quando você pede uma certidão para um órgão público, você quer a informação ou você quer o documento que ateste aquela informação? É claro que você quer o documento. Se esse documento lhe é negado e é uma garantia expressa na Constituição, isso é um direito líquido e certo. Se ele for desespeitado, você vai ingressar com o mandado de segurança. Então vem comigo. Então vem comigo.